Oi pessoal, hoje nós vamos pegar a estrada para o terceiro episódio de 2022 do Descubra, aquele que a gente descobre lugares super especiais para vocês passearem depois. E hoje o nosso destino é a cidade de Encantado. Estou ansiosíssima para conhecer, minha primeira vez lá. E o nosso ponto de partida é aqui em Novo Hamburgo, na Savaral. De Novo Hamburgo até o centro de Encantado são 140 quilômetros. Isso dá mais ou menos duas horas de viagem. Nós iniciamos o nosso percurso pela BR-116. E aí, dependendo de onde você está, você pode escolher pegar a Charlau, IRS 240 em Monte Negro, ou então a Rodovia do Parque e a BR-386 em Canoas. Um ponto que você tem como referência para chegar em Encantado é seguir o seu destino rumo alagiado. Um dos lugares que mais chamam a atenção aqui no centro de Encantado é a Igreja Matriz São Pedro. Realmente um lugar abençoado. E olha que legal essa escada, toda colorida. E você sabia que ela foi revitalizada com o apoio da comunidade? Né, Duda? Conta pra gente. Isso aí. A nossa escadaria de azulejos foi revitalizada por um grupo de parceiros voluntários que fizeram toda a revitalização da nossa escadaria. E todos os azulejos que foram colocados aqui foi uma doação da comunidade e eles mesmos que vieram aqui e fizeram toda essa beleza. E essa é apenas uma das atrações com a participação efetiva da comunidade, que fazem parte do projeto Minha Cidade Mais Bonita. Ao Cristo, o maior monumento do mundo, está aqui em Encantado. E sem dúvida nenhuma é um monumento que atrai as pessoas para o município de Encantado. Mas aqui em Encantado a gente tem muitas outras atrações também para o turista, para o viajante que vem aqui conhecer. A gente está em frente aqui à Casa de Cultura do município, que tem um acervo histórico muito interessante. Encantado é uma cidade centenária, com 115 anos. Então, Encantado tem muita história para contar. Está curtindo esse episódio do Descubra? Pois saiba que a produção só é possível por causa dos nossos parceiros. O patrocínio do programa é da Savaralto de Novo Hamburgo. E a apresentação é do Hotel Invernadinha de São Francisco de Paula. Uma opção de lazer incrível para toda a família. Quer saber mais sobre o hotel? Acesse o perfil no Instagram, arroba Invernadinho Hotel. E a caminho do Cristo, a gente se deparou com esse paraíso, a Lagoa Garibaldi. Aqui, nas décadas de 50 e 60, foi construída uma usina hidrelétrica, que abastecia a cidade com energia. Hoje, é um espaço de caminhada, com caminhódromo, lugares com churrasqueiras, para o pessoal se reunir, encontrar os amigos. E, realmente, é um local onde a gente tem aqueles minutos de paz. É uma obra de arte tão imponente que a sensação que dá é que, quando a gente acha que é grande o suficiente, vem Deus e nos mostra o quanto nós somos pequenos. O nome encantado se deu quando os imigrantes italianos chegaram aqui e se encantaram, assim como a gente, pelas belezas naturais que a gente encontrou na cidade, né, Duda? Mas não é só por esse motivo, não. Conta pra gente qual é a outra lenda que envolve o nome da cidade. Bom, a nossa cidade, ela tem uma lenda muito conhecida, né, que é quando os três índios navegavam pelo nosso rio Taquari. Lá pelos meios da foz do rio, eles viram um vulto. E, quando eles tentaram chegar próximo a esse vulto, ele saiu por entre as águas, como se fosse por encanto. E aí ficou conhecido o nome da nossa cidade como encantado. Quando eles tentaram chegar de volta na tribo, tentaram contar para os outros indígenas que estavam ali o que eles haviam visto. Eles não conseguiam explicar e só diziam que eles estavam encantados com a beleza daquele vulto. E aí surgiu o nome da nossa cidade. Música 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 Música